Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder Deixa-se ficar subentendido Como uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor obrigação de acontecer Eu acho tão bonito isso de ser abstrato, baby A beleza é mesmo tão fugaz É uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só a mim esquecer O que eu ganho, o que eu perco Ninguém precisa saber Ninguém Precisa saber Ninguém Precisa saber Ninguém Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder Deixa-se ficar subentendido Como uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de convencer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então A alegria que me dá A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só a mim esquecer Eu vou sobreviver O que eu ganho, o que eu perco Ninguém Precisa saber O que eu ganho, o que eu ganho O que eu ganho, o que eu ganho